Música Conhecimento a mais, nunca é demais TVC Educação, canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM Juntos, a gente faz a diferença Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM E pela TVCHD Apoio, hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você Vidrobox, rua João Carrato Mil e quarenta RCN Notícias A CIDADE NO BRASIL Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Transporte público registra queda no número de passageiros em Três Lagoas. E o governo do estado avalia reduzir a alíquota do ICMS sobre o etanol em Mato Grosso do Sul. O Senai oferece cursos de qualificação profissional de graça. E a Casa do Trabalhador tem mais de 140 vagas disponíveis nesta quinta-feira. Mato Grosso do Sul libera a quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas a partir dos 35 anos. E anuncia novas medidas para ampliar a vacinação no estado. Auxílio Brasil começa a ser pago a partir de agosto no valor de R$ 600. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o diretor do Hospital Regional de Três Lagoas. Vamos fazer uma avaliação de como está o trabalho, como está o atendimento no Hospital Regional da nossa cidade. Agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco informações sobre o recadastramento do Cade Único, assunto que está repercutindo aqui em nossa cidade e em todo o país. Os detalhes dessa informação é daqui a pouco no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Três Lagoas registra 145 casos notificados de Covid-19. Mas os números vêm caindo de acordo com os boletins. Já, já mais detalhes. Obrigada, Rodrigo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Quinta-feira também é dia de falar de esporte. Foi prorrogado para as inscrições para o campeonato de vôleibol e basquetebol. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Agora quem chega com o seu destaque é o Henrique Neto. Henrique Neto, o seu destaque para esta quinta-feira. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. O destaque do setor policial é um roubo. Homem é roubado quando praticava caminhada nas proximidades do quartel do Exército em Três Lagoas. Está certo, Henrique. Já, já toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias. Seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Esta quinta-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia. Não há previsão de chuva para a costa leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. É, pois é, gente. Mais uma quarta-feira de tempo quente aqui em Três Lagoas. Antônio Luiz, como que está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. Nesta quinta-feira, 58% é a umidade relativa do ar no momento e a temperatura em 20 graus. Uma curiosidade, Ana. O ano passado, exatamente nessa época, nós estávamos vivendo o frio intenso aqui. Sério? É, 5 graus era a temperatura média. E olha só o inverno desse ano. Que diferença, hein? Olha, de 5 para 20, hein? É, daqueles. É, e ao longo do dia os termômetros vão aumentando, as temperaturas vão subindo. Vai ser mais um dia quente, viu, gente? E infelizmente, sem previsão de chuva, né? Infelizmente, a estiagem prolongada agora começa, né? Julho, agosto. Esse mês é complicado. Esse período do ano é complicado, nesse período de estiagem. Período bastante seco, né? E aí que complica bastante a situação. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, a gente está vendo imagens aí do nosso cartão postal, a Lagoa Maior, imagens do nosso cinegrafista, Rosildo Moura, mostrando aí como que está o tempo, né? Imagem belíssima aqui em Três Lagoas. Se ficasse assim, ainda estaria bom, né? Mas ao longo do dia esquenta e com esse tempo seco só que aumenta os problemas respiratórios, né? Período de estiagem aí bastante complicado aqui em Mato Grosso do Sul. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Vamos ao vivo agora com o Henrique Neto. Vamos trazer informações agora do setor policial, porque, gente, olha, mais um assalto foi registrado aqui em Três Lagoas. E, infelizmente, aí uma pessoa foi vítima de roubo enquanto estava praticando atividade física. Henrique Neto, bom dia para você, é isso? Bom dia, exatamente, Ana. A vítima disse que estava praticando exercício físico, fazendo uma caminhada ali pela calçada do quartel do Exército Brasileiro. Quando um homem, então, rapidamente se aproximou, ele estava de bicicleta e pôs a mão na cintura, simulando estar armado, e exigiu que a vítima entregasse o aparelho celular, que era o único bem que ele carregava ali durante a caminhada. Ele acabou entregando e, após o delito, o tal homem tomou rumo ignorado e ele era magro, na cor negra e em torno aí de uns 20 anos. Os policiais foram acionados, a Polícia Militar, através dos 190, fizeram ali a ronda, porém não conseguiu localizar ninguém e o registro foi feito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do EPAQ. Isso aconteceu em plena luz do dia, Ana, por volta das 16 horas aqui de Três Lagoas, quando esse homem fazia caminhada ali no entorno do quartel do Exército. Está difícil a coisa, até para caminhar de dia, as pessoas não estão tendo mais oportunidade. Os ladrões estão espertos, lisos, é bom tomar cuidado. A gente aconselha as pessoas que, ao sair para fazer caminhada diante de uma situação dessa, não levar nada, porque acaba virando o alvo dos ladrões que, ao ver uma pessoa com um aparelho celular, certamente irão fazer alguma ação delituosa. Lamentavelmente, nem caminhada mais durante o dia está dando para fazer. É a insegurança que assola o Brasil, minha amiga. Eu volto com você nos... Exatamente, Henrique Neto. É complicada a situação, durante o dia, né? É um horário que tem bastante movimentação, muitas pessoas caminham ali no entorno do quartel do Exército, nesse horário. Se de dia, à tarde, está acontecendo isso, imagine a noite, né? Se durante o dia a gente já fica com receio, imagine a noite. Então, todo cuidado é pouco para quem vai fazer caminhada, não só aí nesta região da cidade, mas em outras regiões, aliás. A gente tem que tomar cuidado, é o dia todo, a hora toda, principalmente à noite e em locais que tem pouca movimentação, né, Henrique? Exatamente, Ana. E, infelizmente, a gente tem que tomar certas precauções e o horário, né? Aqui, por exemplo, a gente observa que a polícia está fazendo o trabalho dela nas ruas, mas ela não é onipresente. Então, a gente tem que confiar mais na precaução do que propriamente esperar que os elementos tenham aí receio de atacar qualquer... Qualquer pessoa que esteja praticando qualquer tipo de esporte. Lamentável isso. Ana, daqui a pouco ainda a gente vai falar de mais um acidente ocorrido aqui em Três Lagoas. A hora que você quiser, estamos à disposição, ok? Volto com você novamente. Tá certo, Henrique. Muito obrigada pela tua participação. Tá aí, né, gente? Mais um assalto registrado em Três Lagoas. Desta vez, a vítima que fazia sua caminhada no entorno do quartel do Exército Brasileiro aqui, teve o celular furtado, hein? Levado, na verdade, roubado, né? Complicada a situação, gente. Vamos tomar cuidado. Seis horas e quarenta e um minutos agora. Seis e quarenta e um. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do setor policial. Porque agora é hora da gente falar de saúde, viu, gente? Vamos atualizar agora os dados em relação à pandemia, à Covid-19, porque é outra situação que preocupa também, porque, infelizmente, a pandemia não acabou e muitos casos ainda sendo registrados aqui na cidade. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, que é quem tem as informações pra gente sobre o boletim Covid. Rodrigo Lucas, bom dia pra você e quais são as informações? Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã de quinta-feira. Pois é, são dados preocupantes aqui em Três Lagoas. A Prefeitura lançando aí o boletim diário da Covid-19 aqui no nosso município. E o que chama atenção, Ana, é que, ó, na segunda-feira, o boletim registrou cinquenta e um casos notificados. Na terça, cinquenta e sete. E na quarta-feira, são trinta e sete casos. Houve uma queda. Ao todo, somando, até aqui, até esta quinta-feira, são cento e quarenta e cinco casos aqui em Três Lagoas. Há aí uma queda no número de casos no boletim desta quarta-feira, porém, a preocupação, ela ainda predomina. Por quê? Porque, como você mesmo disse, nós não saímos da pandemia. Nós ainda continuamos na pandemia e os cuidados têm que ser tomados. Lembrando a você, pai, você, mãe, que está acompanhando o RC Notícias nesta manhã, que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou, então, mais um grupo prioritário de vacinação. Desta vez, para menores de cinco anos, de três a cinco anos de idade, os pais podem, então, levar os seus filhos até os postos de saúde mais próximos aí da sua residência, para receber, então, a dose da vacinação, acompanhado dos pais ou responsáveis, com os documentos em mãos para receber essa dose da vacina. Todas as unidades de saúde de Três Lagoas estarão, então, realizando essa vacinação aqui no nosso município. Vale lembrar, mais uma vez, volto a frisar, que nós não estamos livres da pandemia. Nós estamos vivenciando a pandemia e, a cada dia que passa, a preocupação aumenta, porque os casos têm aumentado aqui em Três Lagoas, o que gera preocupação, principalmente, no poder público, que está lançando aí várias campanhas, para que você, cidadão, você, morador de Três Lagoas, para que você se conscientize. É importante a gente frisar isso. Ana, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. Pois é, gente, está aí, então, né, mais de 140 casos de Covid confirmados aqui em Três Lagoas em apenas três dias desta semana, hein? Número alto ainda, por isso que é importante a vacinação. E por falar em vacinação, gente, o governo do estado anunciou ontem uma nova faixa etária para se vacinar com a quarta dose da vacina contra a Covid, viu, gente? Atenção, público, né, acima dos 35 anos. A partir de hoje, a vacinação vai estar liberada para essas pessoas, né, que têm acima de 35 anos, né? Até então, era para pessoas com 40 anos. Agora, o governo do estado anunciou a vacinação para pessoas aí com 35 anos, acima dos 35 anos, e também o governo do estado anunciou novas medidas para ampliar a vacinação aqui em Mato Grosso do Sul, nos 79 municípios do estado. Por quê? Infelizmente, está baixa, gente, a procura pela quarta dose, pela terceira dose também, enfim, para as pessoas completarem o seu esquema vacinal. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem do Gerson Vassolfi falando sobre este assunto. Nesta quarta-feira, o governador de Mato Grosso do Sul, o secretário de Saúde do estado e autoridades do poder público se reuniram na governadoria da capital para discutir as medidas que serão tomadas pelo prosseguir para a vacinação do estado. Até o momento, há 10.861 óbitos por Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Das 18 mortes que foram registradas na última semana, nenhuma das vítimas havia sido vacinada contra o vírus. Por isso, o prosseguir definiu que é necessário baixar a idade de 40 para 35 anos do público que pode tomar a quarta dose de reforço da vacina contra a Covid. O governador do estado, Reinaldo Azambuja, afirma que há doses disponíveis e fala sobre a distribuição da renda estipulada para salas de vacinação. Nós temos os estoques suficientes e nós vamos, além disso, lançar uma portaria que saiu publicada hoje. Nós estamos dando R$ 5.000 para cada uma das 508 salas de vacina. Para fazer o quê? Pagar plantão, pagar diárias aqueles que aplicam a vacina, para ampliar os horários vacinais, para a gente tentar chegar perto do cumprimento da meta de vacinação. O secretário de saúde do estado, Flávio Brito, conta que as pessoas com 35 anos ou mais já podem procurar os postos de saúde para tomar a dose de reforço da vacina a partir desta quinta-feira. E ainda relembra que, graças à imunização, os sintomas colaterais do vírus são amenizados e controlados. A grande maioria das pessoas hoje internadas em UTI não tem um ciclo vacinal completo. A vacina não impede que a gente contraia a doença, mas ela minimiza a doença. Então, hoje, a maioria dos casos de covid, aqui todos nós temos conhecidos, temos amigos que contraíram essa doença recentemente, não passa de uma gripe forte. Então, isso é graças a Deus e a vacina. Outra preocupação do governo do estado é a imunização da população com outras vacinas, além da covid-19. Em Mato Grosso do Sul, o percentual de aplicação das vacinas do sarampo, da influenza e da multivacinação está muito abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. O Ministério estabelece metas. 95% no caso da multivacinação. Nós estamos com 48,95%. O sarampo, 95%. Nós estamos com 46%. No covid, nós caminhamos bem. Nós estamos com 78% com a etapa vacinal completa. Na influenza, que esse ano vocês viram que teve uma nova variante que causou mortes, inclusive. 61%, sendo que a meta é 90%. Então, se nós conseguirmos ampliar as etapas de vacina e essas metas vacinais, cumprindo, pelo menos próximo da meta, nós teremos uma população mais protegida. O importante é que tem vacina. Existem as vacinas, nós só queremos que as pessoas procurem os locais de vacinação. Por isso, o incentivo a essas 508 salas de vacinação. Doenças que possuem vacinas, como o sarampo, devem estar sempre controladas para que não hajam novos casos. E para isso, é necessária a imunização, como diz o secretário de saúde. 160 pessoas, crianças de 3 a 5 anos, tomaram a vacina. É um número muito pequeno para a nossa capital. Obviamente, você abrir um posto de saúde em horário comercial, não leva as pessoas até esse posto de vacinação. Então, a ideia é que os municípios possam trabalhar até as 20 horas, que possam abrir sábado, possam abrir domingo. E o trabalhador, a população, o cidadão do sul-mato-grossense, possa ir até o posto de vacinação, levar seus filhos, se vacinar. A vacina da Covid, você pode tomar também tranquilamente com a influenza. Então, quer dizer, nossos indicadores de vacinas estão muito aquém, muito aquém do que preconiza o Ministério da Saúde. Para vocês terem uma ideia, o sarampo, por exemplo, é uma doença que não tem porquê existir. Tem a vacina disponível e isso tem caído no Brasil inteiro. Então, com incentivo, a gente acredita que os nossos percentuais de vacinação comecem a subir novamente no Mato Grosso do Sul. A gente está aí, o secretário estadual de saúde, reforçando a importância da vacinação sarampo, por exemplo. Ele colocou muito bem, gente. Pais, levem seus filhos para se vacinar contra o sarampo, contra a Covid, contra tantas outras doenças que estão voltando, justamente porque as pessoas deixaram de vacinar, deixaram de completar o esquema vacinal, de atualizar a carteira de vacinação dos filhos, dos adultos. Então, procure as unidades de saúde, verifique como que está a sua cadeneta de vacinação, se está atualizada, se você tomou outras vacinas, não só em relação à Covid, mas tantas outras vacinas que são importantes também. Então, é importante a população se imunizar, se proteger contra essas doenças. 6h50 agora, 6h50, falando ainda sobre medidas, gente, do governo do Estado, agora a gente fala de medidas em relação à economia, ao combustível, viu? Porque o governo do Estado avalia reduzir a alíquota do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, incidente sobre o etanol aqui em Mato Grosso do Sul. De acordo com o governador Reinaldo Zambuja, o assunto já está em pauta na Secretaria de Fazenda. E resta saber qual o impacto de mais uma redução tarifária na arrecadação pública estadual. No início deste mês, o governo também reduziu para 17% o ICMS dos combustíveis, das telecomunicações e energia, por força da Lei Complementar Federal, que limitou a cobrança para este patamar. O governador disse o seguinte, abre aspas, Nós estamos vendo o impacto desse reajuste, porque já perdemos muito com a redução das tarifas. Então é preciso avaliar para que não haja um desequilíbrio. Mas temos simpatia com essa redução e vamos começar a discutir com o setor a partir desta semana para ver qual a possibilidade de redução, comentou o governador durante evento para a posse dos novos procuradores do Estado ontem à noite. No início da semana, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná, bem como Santa Catarina, já haviam diminuído a cobrança em relação ao etanol. Então o governo de Mato Grosso do Sul já estuda também reduzir a líquida sobre o ICMS do etanol. Com isso, isso acontecendo, o etanol também vai ter uma queda. O etanol vai ficar mais barato aqui em Mato Grosso do Sul, assim como a gasolina já ficou mais barata. Tomara que isso aconteça, né? Porque quando se reduz, por exemplo, quando a gasolina aumenta, as pessoas passam a abastecer com o etanol. Aí o que acontece? O etanol tem uma procura muito grande, aí os proprietários dos postos vão lá e aumentam o valor do etanol. Então essas medidas, Antônio Luiz, é importante para reduzir também o etanol, porque as pessoas passaram a consumir mais o etanol até por conta do preço da gasolina. Desde a sua instituição, o etanol é a alternativa ao preço dos combustíveis. Aliás, o etanol surgiu dentro de uma política justamente quando a gasolina era muito cara no mundo todo. E ele tem que se continuar sendo assim, uma alternativa viável e não cara, como às vezes está. Está quase já o valor da gasolina. E tem toda aquela questão que você precisa comparar. Será que compensa abastecer com a gasolina ou com o álcool? Devido ao valor. Quando está bem baixo o valor do etanol, que deveria ser o correto mesmo, porque é um combustível mais barato, aí compensa com o etanol. Mas no valor que está quase chegando próximo ao da gasolina, talvez não compensa. E aquela equação dos 70% vale também para isso. Aliás, deveria ser sempre isso. A opção de abastecer com álcool ou gasolina seria do proprietário do veículo. E você tem que fazer conta na hora que você chega na bomba para saber qual combustível é o mais viável. Mas ainda continua valendo. A diferença de 70% é aplicável nesse momento. Daí, quando você vê que o álcool compensa você abastecer com o álcool, aí sim, tudo bem. Para você ver que tudo é possível reduzir. Não dá para ter tanta ganância. Querer só arrecadar. Você vê, as refinarias reduzindo, o governo federal adotando medidas, os governos estaduais também. Então dá. Quando quer, quando tem boa vontade. Uma coisa seria, Ana, que se a gente tivesse um resultado viável e palpável desses impostos que nós pagamos todos os dias. Aí, eu acredito que ninguém reclamaria. É. Mas não é assim. Não tem, não é. E não dá. Está tudo muito caro. Eu espero, gente, sinceramente, que isso não seja só medidas em ano eleitoral, né? Que para o ano que vem todas essas medidas continuem valendo também. Agora são 6 horas e 54 minutos. 6 e 54. Mas, Antônio Luiz, vamos falar aí do PIX, da promoção PIX Verde Amarelo. Essa promoção que é um sucesso. Muita gente participando. Muita gente querendo ganhar 500 reais. Antônio Luiz, amanhã é dia, hein? Pois é, amanhã é dia. Então, ó, participe você também. No finalzinho do RCN Notícias, tem mais um pré-sorteado para o sorteio de amanhã ao meio-dia dentro do TVC Agora. E, nesse sorteio, são 1.200 reais. Ganha você que compra nas empresas que são parceiras aqui do PIX Verde Amarelo. Ganha também um vendedor. E ganha você, lógico, que acompanha a programação aqui das emissoras do Grupo RCN. Já pensou? Quinhentão aí na conta? Numa sexta-feira. Eita, que delícia, né? Então, participe. 999-840-163. Manda aí o seu recado. Manda o seu bom dia. Manda o seu alô. A sua selfie. E daí, fique aguardando aí. A gente vai fazer o pré-sorteio no finalzinho do programa. E você pode participar do sorteio de amanhã. E, de repente, quinhentão aí... Ó, convida a gente para o churrasco. Eu tenho certeza que a gente vai gostar. Vai, não? Ó, ó. Falou churrasco? O churrasco e o Bernal estamos juntos, né? Já estamos aí. É isso aí. É isso, gente. Bora participar, então. Manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura. O 999-840-163. 999-840-163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Para você interagir com a gente. Para você comentar os assuntos que estamos abordando. E para participar da promoção também. Aí você já vai receber um link. Vai preencher esse link. A senha aqui do RCN Notícias é Ótica Especializada, tá? Para você concorrer aqui pelo RCN Notícias. Você preenche o formulário. Coloca o teu nome. A senha Ótica Especializada. E no final do RCN Notícias de hoje. A gente vai fazer mais um sorteio de quem vai para a final amanhã. O sorteio é o meio-dia no TVC Agora. Com transmissão ao vivo pela Band FM. Na sexta-feira passada. Uma ouvinte aqui do RCN Notícias. Foi a Contemplada. Uma moradora do bairro Paranapungá. E já recebeu nesta semana o Pix de Quinhentão. Bora participar, pessoal? 6h57. Eu quero agradecer a todos que estão na audiência. Interagindo com a gente. Já comentando os assuntos que estamos abordando. Mandando o seu bom dia. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu quero agradecer a audiência do Ricardo. Lá do bairro Quinta da Lagoa. Ele diz bom dia, Ana. Bom dia, Cultura. Todos os dias, né? Notícias de furto. E ontem, ao caminhar na Lagoa. E ao passar pelo quartel, você não percebe a presença de polícia ou agentes de trânsito. Precisamos que nossas autoridades intensifiquem a ronda, tornando visual a presença de segurança. A população precisa fazer a sua parte com prevenção e os órgãos de fiscalização a sua. Afinal, estamos na capital da celulose. Não somos mais uma pequena cidade do interior. Exatamente. Viu, Ricardo Luiz? Muito obrigada, viu? Pela tua participação. Ricardo, sempre comentando aqui os assuntos que a gente aborda. Quem também comentou sobre esse assunto foi a Selma Carneiro, aqui do bairro Vila Nova, né, Selma? Ela mandou um recadinho pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, pelo Facebook da Cultura e da TVC. Ela diz bom dia. Nem caminhar ouvindo uma música no final da tarde pode, né? Cada vez mais ficamos reféns desses marginais. Obrigada, viu, Selma, pela tua participação. A Yara Rezende, ela diz bom dia, Ana. Seu programa é maravilhoso. Ô, Yara, obrigada, querida, pela tua audiência. Manda aqui pra gente o bairro que você fala, de onde que você fala, pra gente mandar um abraço especial pra todos aí, tá bom, minha querida? Muito obrigada pela tua audiência. O Luiz Benites também na audiência, muito obrigada. Noemi Medeiros, minha querida, muito obrigada pelo teu carinho. O Cícero Flamenguista também na audiência, obrigada. Viu, Cícero, sempre aqui com a gente. Um abraço pra todos os trabalhadores aí da área florestal aqui de Três Lagoas. A gente tem muita audiência na área florestal, pessoal que trabalha na zona rural, nas fazendas, né? Na plantação de eucalipto. Um grande abraço pra vocês. A Dalva Pereira também na audiência. O Mário Ferreira de Medeiros. Bom dia, viu, Mário? Muito obrigada pela tua companhia. A Dalva Pereira também, a Jaqueline Lopes, a Lúcia Castro. Ô, Lúcia, tudo bem? Tá sumida, hein? A Lúcia tava lá em Ribas do Rio Pardo, trabalhando na Suzano. Obrigada pela audiência, minha querida. A Elisabeth do Montanini também. Deixa eu ver o que ela mandou aqui pra gente. Um recadinho também. Ô, Elisabeth, obrigada, viu? Ela diz, olha, sempre nos atualizando com notícias da amada Três Lagoas. Obrigada pela companhia de vocês. O Abelzinho também na audiência, né? O Abelzinho do Fórum, mandando um abraço pra todos aqui. E ele, estou sempre na audiência desse maravilhoso programa de jornalismo. Obrigada, Abelzinho, pela audiência, pelo carinho. Margarete Lopes também, já mandou foto, inclusive, pra gente, indo trabalhar, acompanhando o RCN Notícias pela Cultura, né, Margarete? Um abraço, querida. Obrigada pela participação. O Ademar Moreira também, já até mandou foto pra gente aqui, lá no bairro Jardim das Orquídeas, né? É isso? Obrigada, viu, pela participação de vocês. Pessoal já querendo também participar da promoção Piques Verde e Amarelo. Daqui a pouquinho a gente continua falando um pouco mais sobre os recados. A Lúcia Morales, ela diz, bom dia. Só não reduz o valor das mercadorias no mercado. Ô, Luciana, tá complicado, né, minha querida? É cada dia mais difícil pro trabalhador brasileiro se alimentar. Tudo caro, né, gente? Tudo, você vai com 100, 200 reais, você não compra praticamente nada, né? Ontem a gente exibiu aqui, inclusive, uma reportagem falando sobre a desvalorização do real. Como desvalorizou, né? Como que está cada dia mais difícil pra comprar as coisas aí nos supermercados. Bom dia, José de Souza também, né? Ele diz, bom dia, Ana, cafezinho gostoso. José, já tomei meu cafezinho, que isso aqui é sagrado, viu, José? Se eu não tomar um cafezinho, eu não acordo de manhã, viu? Um abraço, obrigado pela companhia. Saraiva Fonseca também na audiência. Obrigada, viu, pela audiência. Todos vocês, um ótimo dia. Sete em ponto. Daqui a pouquinho, gente, a gente volta para falar sobre o transporte público. A gente tem mais informações do setor policial. A gente vai falar sobre o Hospital Regional de Três Lagoas também. Vamos saber como que está o funcionamento do Hospital Regional. já foi inaugurado, já iniciou os atendimentos. Quais são esses atendimentos? Quem já pode procurar o Hospital Regional? Já, já, todos os detalhes. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. R.C.M. Notícias. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Atenção Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva, a 3 minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. What's 99911-3232. Realização, Índia Empreendimentos. RCN Notícias. 7 horas e 3 minutos agora, 7 e 3. Bom dia a todos. Vamos ao vivo agora com o Henrique Neto. O Henrique Neto chega com mais informações para a gente. Henrique Neto, mais um acidente de trânsito registrado em Três Lagoas. Ontem, inclusive, nós abordamos aqui bastante a questão das bicicletas elétricas. Muitos acidentes envolvendo aí este veículo. A gente falou sobre o trânsito e, infelizmente, ontem, mais acidente registrado aqui em Três Lagoas. Pois é, Ana. Lamentavelmente. Bom dia mais uma vez. E um acidente ocorreu na madrugada de hoje. Foi na madrugada de hoje um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo e deixou aí, então, uma pessoa ferida gravemente. As imagens são da nossa equipe, que estava nas ruas e acabou colhendo essas imagens. O companheiro Rodrigo trouxe para a gente essas imagens. Uma equipe de serviço de atendimento de urgência, o SAMU, foi acionada na madrugada de hoje, quinta-feira, até a avilina da Filinto Miller, nas proximidades do Shopping Popular, para atender a um acidente de trânsito. De acordo com as informações, o motociclista teria colidido contra a traseira de um veículo Fiat Palio, prata, que estava estacionado na via. No momento do acidente, não havia nenhum ocupante no veículo e o motociclista estava com uma pessoa na garupa. Esta da garupa não se feriu. A vítima, o motociclista, foi encaminhado até o hospital auxiliadora, pelo SAMU, e o corpo de bombeiros esteve no local, prestou apoio a essa ocorrência. Portanto, esse acidente ocorreu na madrugada de hoje, quinta-feira, aqui em Três Lagoas. Acredita-se que esse motociclista tenha se distraído e, então, ali, se chocado, sua motocicleta com esse veículo parado ali na via, estacionado ali na via, e ele acabou batendo na traseira do carro e se machucou aí, seriamente, em uma das pernas e teve ali que ser, então, acompanhado aí até o hospital para os procedimentos. Segundo a nossa equipe, Ana, o rapaz teria se distraído ali no trânsito, olhado para trás e acabou batendo a motocicleta na traseira do carro. A tensão no trânsito é tudo. A gente precisa saber, e principalmente um veículo rápido, como é a motocicleta, a gente tem que estar atento, né, Ana? Com certeza, Henrique Neto, com certeza. E olha só, ainda com criança, né? Graças a Deus, essa criança não se feriu. Pois é. Já o motociclista, né? Enfim, tem que ter muito cuidado. Ontem, vários acidentes registrados em Três Lagoas, inclusive um acidente aqui na rua Eurite Chagas Cruz, né? Esse cruzamento também é complicado aqui no bairro Vila Nova, com a Elvira e o Mário Mancini, envolvendo também uma motocicleta, um ônibus também. É, gente, olha, tá complicado. Todos os dias tem acidente de trânsito em Três Lagoas, são muitos veículos. As pessoas têm que ter muita atenção, muita cautela. Dirigir com prudência, gente, com cuidado. Sair de casa um pouco mais cedo, principalmente nesses horários de pico, para evitar os acidentes. Henrique Neto, mas você tem outra informação também, de uma outra ocorrência policial registrada aqui em Três Lagoas. Vamos destacando, então, também, mais desta ocorrência. Com você. Pois bem, Ana, exatamente. Policiais militares, o soldado Raílson, o soldado Pedroso, eles encontravam-se de folga. Polícia é polícia a todo instante, né? E aí, eles estavam caminhando aqui pela cidade, quando, então, passou uma motocicleta nas proximidades deles aí, por duas vezes. E aí, os policiais perceberam que o rapaz estava colocando em risco a vida dele e a de terceiros, pois estava empinando uma motocicleta, uma Honda Fan 125, e os policiais já resolveram abordar. E aí, chamaram uma viatura para acompanhar o trabalho ali, e foi feito, então, ali um acompanhamento, abordaram, e aí foi feita a checagem do veículo. A Honda Fan 125 foi feita a checagem do sistema Sigo, e a mesma era produto de furto roubo. Diante dessa constatação, acionaram aí, novamente, os meios policiais, com o apoio e a abordagem do rapaz, se deslocou ali até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Esta motocicleta tem um registro de roubo majorado, e tem até o número do boletim de ocorrência, foi subtraída com uma grave ameaça de roubo por dois indivíduos que estavam de posse de uma arma de fogo, uma arma branca, uma faca. E foi solicitada, então, a presença do autor em frente à casa, onde este atendeu ao pedido de ser questionado sobre a motocicleta. Aí ele disse, ah, essa motocicleta eu adquiri em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui mesmo, trouxe ela para Três Lagoas, só que ela foi produto de roubo lá, em Campo Grande. Diante desse fato, foram, então, levados até a delegacia, e lá, o rapaz foi inquirido lá e preso em flagrante pela prática de receptação de produto de roubo. Olha aí o perigo, né? Está com uma motocicleta, e ela é produto de roubo, e a pessoa acaba sendo abordada aí. E o ainda pior, que estava empinando a moto em via pública, colocando em risco a vida de terceiros, isso é um abuso, é uma total falta de respeito com as autoridades, fazer ali esse tipo de manobra arriscada na frente da polícia, e acaba, então, aí, sendo enquadrado por receptação, ou seja, comprou o produto roubado, e ainda estava fazendo manobras arriscadas em via pública, colocando em risco a própria vida, e a vida de terceiros. Acabou na delegacia de pronto atendimento comunitário, e agora está preso em flagrante por receptação, e vai aí responder aí o artigo 180 do Código Penal Brasileiro. Nada, nada, um prejuízo aí de uns quatro anos na vida dele, viu, Ana Cristina? Volto com você. Obrigada, Henrique Neto, pela tua participação. É isso, né, gente? Faz coisa errada, vai para onde, né? Sete horas e nove minutos agora, sete e nove, a gente vai falando agora, gente, sobre emprego, sobre qualificação profissional, porque todos os dias a gente fala sobre inúmeras vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador, inclusive para hoje também, muitas oportunidades de emprego. Nós vamos, inclusive, ao vivo com o Rodrigo Lucas, que o Rodrigo Lucas vai trazer para a gente agora as vagas disponíveis para esta quinta-feira na Casa do Trabalhador, muitas vagas disponíveis para hoje, hein, Rodrigo? Bom dia! Com certeza, Ana. Bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham. Como toda semana, né, a gente vem falando, a Casa do Trabalhador da cidade de Três Lagoas ofertando muitas oportunidades, e hoje não é diferente. Nós temos aí 128 oportunidades aqui para a cidade de Três Lagoas. Entre elas, eu destaco o ajudante de motorista, são oito oportunidades, auxiliar de cozinha, três, carpinteiro também, três, encarregado de obra, dois, lavador de veículos, uma, mecânico de manutenção de motores diesel, exceto de veículos automotores, são três oportunidades, montador de andames, edificações, são dez, motorista de caminhão-pipa, são sete, pedreiro, são dez oportunidades, repositor em supermercado, são cinco, e servente de obra, são seis oportunidades para esta quinta-feira, aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Lembrando que é importante a gente sempre fala, você se qualificar, porque ontem nós falávamos sobre isso, e a gente fala durante toda a semana, todas as vezes que nós entramos aqui para fazer o link referente às vagas da Agência do Trabalhador, nós falamos e reforçamos isso, que é importante você se qualificar, continuar a estudar, continuar cursando o seu curso técnico, se você está fazendo, para que você possa sair na frente, para que você possa dar o pontapé inicial, e realmente se qualificar para a oportunidade. Lembrando que a Casa do Trabalhador, aqui de Três Lagoas, disponibiliza o aplicativo, esse aplicativo é o MS Contrata Mais para Trabalhadores, onde você pode fazer o seu agendamento, você faz o agendamento pelo aplicativo, e aí você já vai lá na Casa do Trabalhador, com o horário agendado, e aí você já é atendido, tá bom? Então o aplicativo é para o seu Android, o seu iOS, é o MS Contrata Mais para Trabalhador, tá bom? E tem também o site, onde o trabalhador tem a oportunidade de cadastrar o seu portfólio, de cadastrar aí o seu currículo, e também o empregador tem a oportunidade de cadastrar a sua vaga pretendida aí, tá bom? É o mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. Vou repetir, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, tá bom? Acesse o site, faça o cadastro do seu currículo, você é empregador de Três Dagoas, que está oferecendo oportunidade de trabalho, entra também no site, já cadastra a sua oportunidade, e assim você vai estar ajudando também os Três Dagoenses, que estão à procura de um emprego nesta quinta-feira, tá bom? Lembrando, Ana, que são 128 oportunidades, então vale a pena você dar uma procuradinha no site, vale a pena você ir até a Casa do Trabalhador. Se você não tem facilidade com o aplicativo, ah, Rodrigo, mas eu não tenho facilidade com o aplicativo, não consigo manusear o meu celular, você pode ir também até a Casa do Trabalhador aqui na cidade de Três Dagoas, que lá você também vai ser atendido, ninguém fica sem ser atendido, tá bom? Beleza? Então você que está procurando emprego nesta quinta-feira, cruze os dedos e eu desejo uma boa sorte para você. Ana, volto contigo ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. Pois é, e por falar em oportunidade, gente, o Senai é um caminho para a qualificação profissional, é um caminho para ajudar as pessoas a conseguirem um emprego com uma qualificação. E o Senai de Três Dagoas está com várias vagas abertas, está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional. As irmãs Ilda e Vilma são moradoras do... Vamos lá, gente. Agora sim, o Senai aqui de Três Dagoas está com inscrições abertas para vários cursos de qualificação profissional. Para quem busca crescimento profissional, o Serviço Nacional da Indústria, o Senai de Três Dagoas, oferece diferentes ofertas para cursos pagos e gratuitos. São oportunidades para quem quer melhorar o currículo profissional e até mesmo garantir novas chances de emprego, como explica o diretor do Senai de Três Dagoas, Rodrigo Bastos. Nós temos todos os cursos que atendem toda a demanda industrial, não só de Três Dagoas, mas toda a região. Então, o nosso carro-chefe hoje é celulose e papel, mas nós atendemos toda a gama de cursos na área de manutenção, na área de operação, então a gente consegue atender toda a necessidade da indústria. E hoje a gente também tem alguns cursos de qualificação, na gratuidade, para que as pessoas consigam se preparar para ingressar no mercado de trabalho. A gente vê muita dificuldade das empresas em encontrar a mão de obra qualificada e o Senai vem atuando fortemente para melhorar essa situação, para ajudar as empresas a conseguirem contratar a mão de obra qualificada. Pode. Quais são os cursos que estão em andamento, Rodrigo? Os cursos na gratuidade. Nós temos três cursos de qualificação, que são na área de gestão, recursos humanos, administrativo e técnico em logística. E aí nós temos outros cursos técnicos também, que são pagos para a comunidade, são cursos noturnos e também no semipresencial aos sábados. E os cursos técnicos saem com a titulação de técnicos, ele tem uma profissão. Então nós temos vários cursos, mecânico, automação, química, celulose e papel, que são aí a porta de entrada da indústria, são os cursos técnicos. Para esses cursos gratuitos, as inscrições já estão abertas? Tem uma previsão para quando vai começar? Já estamos com matrículas abertas, é só procurar a secretaria nos períodos tarde e noite, com toda a documentação pessoal, documentação original, e fazer a matrícula que em agosto iniciam as aulas. São aulas no formato remoto, com algumas aulas presenciais e outras podem ser feitas à distância. Mas tudo isso para facilitar a vida do aluno, facilitar com que as pessoas tenham tempo, acesso à educação e se qualifiquem para entrar no mercado. E qual que é a carga horária para esses cursos gratuitos? Os cursos gratuitos são de qualificação profissional e a carga horária de 160 horas. É um curso que vai dar em torno de dois meses a três meses de curso, então é uma certificação mais rápida. As pessoas que quiserem melhorar o currículo rapidamente, essa é uma grande opção, uma opção bem viável. E por ser gratuidade, então é bem fácil o ingresso, é muito fácil você se preparar. A oportunidade tem, as pessoas precisam buscar essa oportunidade, buscar essa melhoria do currículo, porque nós vemos aí que tem muita vaga de trabalho, tem muita oportunidade de emprego e falta realmente pessoas qualificadas para assumir. Além dos cursos gratuitos, o Senai tem os cursos pagos também. Hoje nós temos o técnico e mecânica, logística, administração, nós temos o automação industrial, nós temos eletrotécnica, nós temos química e celulose e também o segurança do trabalho. Então toda a gama de cursos para atender a indústria, não só na operação, mas também toda a manutenção da indústria, nós temos oportunidades para que a pessoa se prepare para participar dos processos seletivos e serem contratadas. E um ponto bastante positivo é que mais de 70% das pessoas que fazem Senai, elas têm uma qualificação e elas conseguem um lugar ao sol, conseguem entrar, passar nos processos seletivos. Alguns cursos, de acordo com o diretor do Senai, estão em andamento. Nós já temos turmas rodando, estamos em período de matrícula para as turmas que vão iniciar no final de setembro. Então a gente ainda está com matrícula aberta, quem tiver interesse é só procurar a secretaria, que a gente está fazendo matrículas ainda. Durante o período de pandemia, os cursos presenciais foram suspensos, mas passado esse período, de acordo com o diretor do Senai, os cursos voltaram a ser presenciais e houve um aumento na procura para qualificação profissional. Houve um aumento, tem um aumento de pessoas procurando qualificação, até porque na nossa região está um aumento bastante grande de indústrias e as pessoas estão começando a se conscientizar que sem qualificação ela não consegue um lugar no mercado. Então a gente tem uma procura maior, principalmente para as maiores indústrias, que tem um foco maior aí, mas também para as grandes indústrias que nós temos aqui na região, para as indústrias que estão abrindo, estão se instalando, os prestadores de serviço. Então as pessoas começaram a entender que sem qualificação elas não conseguem nenhum espaço no mercado. E a gente vem atuando aí fortemente com isso. Nós já fechamos algumas turmas do edital novo, então algumas turmas nós já não temos mais vagas, então isso indica que as pessoas estão buscando mais cedo a qualificação. Os cursos oferecidos pelo Senai, conforme o Rodrigo Bastos, são ofertados com base na demanda da indústria. Hoje o Senai trabalha não só com cursos modulares, que são cursos de balcão, mas nós trabalhamos também com os cursos em company, que são cursos desenhados especificamente para atender a indústria. Por exemplo, nós estamos atendendo agora até Ribas do Rio Pardo, então a gente tem uma demanda de cursos aí para qualificar pessoas para que ainda vão entrar na indústria. Então nós desenhamos junto com a indústria aí alguns treinamentos, para que eles já consigam moldar esse profissional para atendê-los quando iniciar a contratação. Em Três Lagoas, a gente já atua também nesse formato, então a gente sempre está em contato com a indústria, entendendo qual a real necessidade e aí a gente modula esses treinamentos para atender realmente o que precisa. Então se a indústria precisa de um treinamento com uma carga horária X, nós desenhamos junto com ela os nossos técnicos, juntamente com os técnicos das empresas, para que a gente possa formular algo que seja bem próximo da realidade deles. E esse é o papel do Senai, é mão na massa, é estar próximo da indústria, essa formação realmente para que ele saia daqui e já entre para trabalhar com a mão na massa. Tá aí, gente, oportunidade, viu? Vários cursos de qualificação profissional sendo oferecidos pelo Senai de Três Lagoas, tem cursos de graça, gente, três cursos gratuitos, não paga nada. Então é uma oportunidade que as pessoas têm de se qualificarem. Tem muitas vagas de emprego, às vezes as pessoas reclamam que não conseguem o emprego, mas por quê? Porque não tem a qualificação. E quando tem os cursos, muitas pessoas não participam. Tem os pagos? Tem, mas tem cursos de graça. E nem para os de graça, às vezes as vagas são preenchidas, tem que ficar prorrogando, 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 para ver se dá turma. Então, tem que qualificar, pessoal. Não pode ficar só em casa, né? Esperando cair do céu, que nada não cai do céu, não. Nada vem fácil na vida. Sete horas e vinte minutos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o diretor do Hospital Regional aqui de Três Lagoas. Já está aqui nos nossos estúdios. Nós vamos falar sobre o atendimento do Hospital Regional, quais são os serviços que estão sendo oferecidos nesse início. E daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, tem o programa CBN Campo Grande, viu, gente? Para quem fica pela TVC, tem o programa CBN Campo Grande, depois do RCN Notícias. Quem fica pela Rádio Cultura, tem o programa Bom Dia Cultura, com o Antônio Luiz, o Totó. E nós vamos saber agora dos destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho. Dani? Olá, destaques do jornal CBN Campo Grande de hoje. Tem entrevista ao vivo sobre saúde mental. Vamos falar também sobre a quantidade de beneficiados pelo Auxílio Brasil aqui em Mato Grosso do Sul e sobre os impactos da redução no preço dos combustíveis na inflação. Tá certo, Dani. Assuntos importantes que serão debatidos, discutidos daqui a pouquinho no programa CBN Campo Grande. 7h22, daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o diretor do Hospital Regional. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção PIX, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algaz, Postos BR, Liquei e Paraty e Trilhas da Amazônia. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Agora 7 horas e 24 minutos, eu vou falar agora para você da Estoque Materiais de Construção. Para Estoque Materiais de Construção, construir é muito mais do que vender os produtos para sua construção ou reforma. Então, construir é participar, estar a seu lado aí em todos os momentos. E na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção fica na Capitão Olinto Mancini 3565. E o telefone é o 3522-0454. Construa com a Estoque Materiais de Construção. Ana? Agora são 7 horas e 25 minutos. 7h25 e conforme anunciado, agora nós vamos conversar ao vivo com o diretor do Hospital Regional de Três Lagoas, o Demetrios Lago Pareja. É o nosso entrevistado do dia porque a gente quer saber um pouquinho mais sobre o funcionamento do Hospital Regional de Três Lagoas, que foi inaugurado. E a gente quer saber como que está esse atendimento. Demetrios, bom dia. Seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Estamos à disposição para trazer aí as novidades e tudo aquilo que a gente tem feito. Nós estamos fechando o primeiro mês, né? Já deu 30 dias de funcionamento. Sábado, né? Dia 23. Amanhã, dia 22. Amanhã não. No sábado, dia 22, nós vamos estar fechando um mês. Nós começamos dia 23 de junho, né? 22 de julho, a gente está fechando um mês. E qual a avaliação desse um mês de atendimento, de funcionamento do Hospital Regional de Três Lagoas? É positivo sempre, né? A gente é uma gama muito grande de procedimentos e de processos administrativos que a gente tem que montar, porque nós não estamos só administrando esse início de atividades. Nós já estamos programando todas as atividades do hospital para um futuro próximo. Então, da mesma forma que a gente atende o PS, nós estamos reformando a sala, estamos organizando a sala onde vamos ter a tomografia, a ressonância magnética, estamos fazendo os processos de aquisição dos equipamentos que faltam. Então, todo o escopo de atividades é muito grande e existe ali uma efervescência mesmo. E, além disso, nós já estamos com atendimento. Então, são todos os atendimentos de porta, né? Todo o atendimento de procura espontânea, de livre demanda ali do PS pediatra. Quais são os atendimentos, os serviços que são oferecidos hoje no Hospital Regional? Desde o dia 23 estamos atendendo por uma questão até de uma demanda muito grande que havia no Estado e que ainda há, com relação à pediatria. Então, nós estamos atendendo, nós temos um pronto-socorro para atendimento de emergência e urgência. Isso é importante ser esclarecido. É um local onde a comunidade pode buscar o atendimento de emergência e urgência. O atendimento básico, aquela gripinha, febrinha, esse tem que continuar sendo no postinho. E, então, nós estamos com livre demanda, né? Se a suspeita é de uma situação mais grave, de uma pneumonia, pode nos procurar. Nós estamos com atendimento de dois médicos de porta, 24 horas mais, toda a estrutura de sala vermelha, que é similar à UTI, toda a estrutura de sala vermelha, sala amarela, semi-UTI e leitos de observação em atendimento de emergência e urgência. Então, o nosso principal atuação nesse mês foi disponibilizar o atendimento de emergência e urgência pediátrico, né? E, também, o atendimento ambulatorial de, pelo menos, seis especialidades, né? Clínica médica, neurologia clínica, são seis especialidades e, então, já temos, assim, um número bastante significativo de atendimento. No caso de especialidades, são aquelas demandas dos pacientes que vêm da região ou só da cidade? Da cidade e da região, mas são regulados. Esse não adianta procurar. Não é demanda espontânea, né? Isso, não adianta procurar espontaneamente. Ele vai ter que entrar na rede, né? Então, é aquele atendimento que é feito lá no postinho. E aí, o médico do postinho pede para fazer um atendimento especializado. Então, ele entra na regulação e, da regulação, ele vem para... Pois é, é importante a gente ressaltar bem isso, esclarecer, até para as pessoas terem uma noção e saber quando procurar o hospital regional. Então, no caso de especialidades, quando você precisa, por exemplo, qual especialidade que o senhor falou? Nós temos a pediatria, a clínica médica, a neurologia, são seis especialidades, não me ocorrem as outras. Então, temos a pediatria, a pediatria, são seis especialidades que o pessoal vai... E agora, em agosto, nós vamos estar aumentando essas especialidades. E todas elas reguladas, são disponibilizadas para a central de regulação. E a central de regulação faz o agendamento dessas vagas. Então, até por isso que a gente acaba disponibilizando e, às vezes, nem lembra de cor. Mas são... Agora, em agosto, nós vamos fechar mais de dez especialidades. E são justamente aquelas especialidades que a central de regulação tem mais dificuldade. Entendeu? Sim. Para conseguir. Antes, essas pessoas, por exemplo, que precisavam de uma especialidade dessas, elas iam para onde? Elas acabavam esperando ou iam para Campo Grande ou esperando a fila andar. Aqui em Três Lagosos, existe uma central de... Regulação? De consultas especializadas. Existe um centro de consultas especializadas, onde são ofertadas essas especialidades. Algumas delas, né? Nem todas, mas algumas delas. Então, essa oportunidade que a gente está tendo é de auxiliar essa fila, que, às vezes, demora seis meses. Tem algumas especialidades, até em contato com a Elaine, nossa secretária aqui em Três Lagosos, ela, de forma alegre, contando que tem feito a fila andar de forma bastante satisfatória. Mas tem algumas especialidades que são mais difíceis e que existe uma demanda maior, né? De toda a região, né? E aí, essas demandas estavam mais atrapalhadas. E a gente está conseguindo dar vazão a todas elas. Tá, gente. Então, nesses casos dessas especialidades, quem mora em Três Lagosos, o Brasilândia, Bataguaçu, enfim, nas cidades aqui da região, Inocência, Selvíria, deve obedecer a central de regulação que faz aquele encaminhamento. Agora, com o hospital regional, é mais rápido esse processo porque reduz a fila. Agora, atendimento para quem precisa já ir diretamente, é o que o senhor colocou bem, pediatria, demanda livre, mas somente casos de urgência e emergência. No caso, por exemplo, a UPA, ao invés das pessoas procurarem a UPA, elas podem também procurar o hospital regional. São nesses casos, né? São nesses casos, atendimento de emergência e urgência em pediatria. Então, se é uma situação de uma febrinha simples ou, sei lá, algum incômodo de menor importância, é o postinho. Passou disso um ferimento, às vezes até uma queda, uma contusão, pode nos procurar. Nós estamos lá à disposição. Isso só para criança e para os adultos? Vocês têm oferecido atendimento também para os adultos ou ainda não? Não, Ana, a unidade, ela foi concebida para o atendimento regulado em alta complexidade. Ela não tem esse foco de atendimento de emergência e urgência. Até porque existem os outros pontos de atendimento de emergência e urgência aqui em Três Lagoas, como sede de macro regional. Então, eles, a deficiência, se a gente pode dizer assim, de toda a região, era o atendimento de alta complexidade em cardiologia, né? Aquele paciente infartado que tinha que, obrigatoriamente, ir para Campo Grande, aquele atendimento de UTI pediátrica e que também tinha que ir para Campo Grande. Então, esses atendimentos serão os focos do Hospital Magido Tomé. Atualmente, por uma demanda diferenciada, que até tem a ver com essas viroses, com o inverno, há uma demanda muito grande de pacientes pediátricos. O Estado, a Secretaria do Estado de Saúde, nos solicitou para fazer, nesse primeiro momento, um atendimento em pediatria de emergência, para ser referência para as cidades. Por enquanto, são esses dois atendimentos. E quais são os próximos atendimentos que vocês vão oferecer? Aí, nós vamos caminhar para essa questão da alta complexidade, entendeu? Então, à medida que a gente tiver toda a estrutura organizada, a gente vai caminhar cada vez menos o atendimento de porta ali de pediátrico e vamos ser referência em atendimento. O nosso pronto-socorro vai ficar referenciado. Eu vou receber toda a central de regulação, vai mandar todos esses pacientes de maior complexidade em cardiologia, em UTI pediátrica e em cirurgias diversas, né? Então, a seguir, já no mês de agosto, nós vamos estar encaminhando, durante o mês de agosto ainda estaremos fazendo atendimento pediátrico, né? Mas já no início de setembro, a gente já deve encaminhar para ter UTI pediátrica e ter UTI cirúrgica, né? E, a partir de então, clínica cirúrgica, UTI clínica cirúrgica, nós vamos poder atender, fazer atendimentos de maior complexidade. Exato, porque é necessário ter, né? UTI, por exemplo, quem sofreu um infarto, ele tem que ter uma UTI. Normalmente, ele ia para fazer cateterismo, fazer as coisas. E aí, essa é a nossa terceira fase. Nós vamos estar implantando um equipamento de hemodinâmica e vamos fazer todos os procedimentos, desde a consulta até o atendimento, até procedimentos hemodinâmicos, né? De alta complexidade, cirurgia cardíaca, a gente deve fazer ali. A nossa terceira fase vai ser essa. E quando que começa a terceira fase, vocês têm que estar funcionando? Nós temos o grande embate, é a aquisição dos equipamentos de alta complexidade, o equipamento de hemodinâmica, um equipamento caríssimo, mas já está em processo de aquisição. E dentro de dois meses, três meses, a fábrica deve fazer a entrega. E a gente já, de imediato, já devemos estar com toda a estrutura montada. Então, se a gente colocar julho, agosto, setembro para entrega, outubro, a gente deve estar outubro, no máximo, no começo de novembro. A gente pode dizer que até dezembro o hospital regional já vai estar 100% funcionando com todos os atendimentos previstos? Nós temos em contrato essa obrigação. São oito meses para estar full, para estar completo, para o atendimento pleno. São oito meses que nós estamos, desde o início já, com algum atendimento, nós fechamos esse mês, isso é interessante passar, nós fechamos esse mês com mais de 4 mil atendimentos. Então, já estamos ali tendo uma média de quase 150 atendimentos por dia. E a gente vai chegar, quando estiver pleno, são 20.070 atendimentos que nós temos que disponibilizar para a rede. Então, esse processo vai levar, no máximo, nós temos por contrato a obrigação de, no máximo, em oito meses, estar fornecendo os 20 mil atendimentos. Que bom! E vamos chegar lá, se Deus quiser. Ai, a gente espera, que a gente sempre fala, né? O ideal seria que as pessoas não procurassem, né? O ideal seria o hospital, mas se faz necessário, né, Demetri? É a demanda, a gente está aqui para atender uma demanda, para atender uma carência, né, que é a alta complexidade, e estamos fazendo frente a essa demanda. O Estado, o compromisso do Estado com toda a região, a Secretaria do Estado de Saúde, a gente disponibilizar, e toda a rede, o SUS, já coloquei da outra vez que eu vim aqui, e a gente é amante do SUS mesmo. Porque é um sistema muito bem, quando ele é bem organizado, quando ele é bem, ele é efetivo, ele faz chegar à população aquilo que ela está precisando. E saúde é importante isso. E é interessante, né, Demetrius, quando você coloca isso, que você é um amante do SUS, que o SUS dá certo, porque a gente vê tantas críticas ao SUS, mas eu sempre falo, né, as pessoas acham, ah, porque a SUS é de graça. Não, você paga os impostos para ter o atendimento, né? E o que falta é uma boa administração, uma boa gestão. A partir do momento que você tem uma boa gestão, que faz o negócio acontecer, você tem o melhor atendimento, de graça, de graça não, porque você já paga os impostos para ter isso, né? É um retorno daquilo que você está sendo obrigado a contribuir. Então, e isso é um direito, né? É a hora que a saúde é uma questão de direito. Então, quando você tem essa questão de vontade política, boa gestão e transparência, você consegue devolver para a comunidade aquilo que ela comprou, entre aspas, né? O que a gente vê é que, infelizmente, desviam tanto dinheiro, né, da saúde pública, e é por isso que não tem o atendimento que a população merece e que deve ter. Mas quando tem honestidade, boa gestão, tem tudo para dar certo, né? Ô, Demetrius, agora falando sobre os profissionais, vocês já conseguiram contratar todos os profissionais? Como que tem sido essa questão dos médicos, dos funcionários? Sim, tivemos, assim, a grata surpresa, nós esperávamos uma maior dificuldade para conseguirmos esses profissionais. dada a pujança aqui dos serviços e da demanda das grandes fábricas de celulose, a gente esperava ter mais dificuldade. Mas, graças a Deus, nós temos um sistema no site www.institutoaqua, né, aqua é água em latim, então, A-C-Q-U-A, .org.br, nesse site, a gente disponibiliza as vagas e as pessoas podem fazer a inscrição. E aí, para cada vaga, a gente faz pelo menos três ou quatro entrevistas, para cada vaga. E temos tido, na parte administrativa, principalmente, bastante disponibilidade de profissionais, estamos com todo o quadro contratado. E na vaga de enfermagem, nós temos conseguido também prover todos os funcionários que precisamos. Nós estamos agora abrindo, essa semana, semana que vem, um processo maior para a obtenção dos profissionais de enfermagem. Entendeu? Então, é o momento, aquele funcionário que, de repente, não foi selecionado ainda, mas, participar novamente e a gente vai chamar para a inscrição e vamos fechar agora em agosto e início de setembro, praticamente 90% do corpo de profissionais que nós utilizaremos. Quantos profissionais já foram contratados? Foram contratados em torno de 160, 170 profissionais. E vamos, agora nessa fase, chegar a mais de 400. Então, a partir de setembro, a gente já deve estar com... E esses médicos especialistas, vocês têm conseguido? Aí é outra luta. A gente sabe que tem uma dificuldade, inclusive, pediatria, tem algumas especialidades que é difícil conseguir. O Instituto Aqua, ele atua na questão médica da seguinte forma, ele contrata empresas, ele tem todo o pool de serviços que ele precisa realizar. Ele contrata a empresa, ele lança no mercado, nesse site que eu te falei, tem lá editais, e a gente... Aí as pessoas se habilitam, as empresas médicas se habilitam para pegar esses serviços que a gente faz. Então, é feita a seleção, pelo menor preço, pela melhor qualidade, e é feito um termo de referência, e a gente contrata uma empresa que se responsabilizará pelos serviços. Entendeu? Então, essa empresa, ela tem obrigação, são empresas médicas, dentro de serviços médicos, essa empresa, normalmente, ela tem um corpo de profissionais, já uma equipe montada. Então, não tivemos dificuldade, até o presente momento, não tivemos dificuldade. E ela, essa empresa, normalmente, ela vem na cidade, em vez dela trazer o corpo dela, lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de onde quer que ela seja, em vez de trazer esses profissionais de lá, que é mais caro para ela, ela vem na cidade, e procura os profissionais da cidade, para ver quem é, quem se habilita a prestar o serviço. Então, a gente consegue pagar um preço justo, e ter uma concorrência saudável, e até o presente momento, não temos tido problema nenhum, estamos todos os profissionais, disponibilizados, em tempo real, de acordo com o nosso contrato. Que bom, né, Demetres, a gente fica contente, em saber que o Hospital Regional, vai se tornando uma realidade, né, a gente que esperou tanto tempo, né, a população de Três Lagos, esperou tanto tempo, por esse hospital, e está aí, já iniciando os seus atendimentos, ainda por etapas, por fase, conforme já foi programado, né, e essa semana, inclusive, a gente até conversou com o pessoal, também, do Hospital Auxiliadora, e eles falavam da importância, dessa parceria, do Hospital Regional, porque não é uma concorrência, pelo contrário, um veio para somar com o outro, diminuir a demanda, do Hospital Auxiliadora, que a gente sabe, que tinha uma demanda, tem ainda uma demanda muito grande, então é para isso, né, os serviços que são oferecidos no um, não são oferecidos no outro, e assim a gente vai regionalizando a saúde, né? Acaba havendo uma simbiose, né, são alguns procedimentos, e de repente, o, a, a via demanda, e que o hospital, nosso Auxiliadora, não tinha condição de fazer, e a gente vai ter, por exemplo, a cardiologia de alta complexidade, eles têm alguma coisa em cardiologia, eles têm hemodinâmica, mas, a gente, não vai concorrer, e, por exemplo, tem até uma citação bastante interessante, é, com os dois serviços, de UTI pediátrica, que nós vamos ter, e UTI neonatal, que eles têm, nós conseguimos trazer, uma cirurgia pediátrica, um grupo, de cirurgia pediátrica, para a cidade, então, se fosse só o nosso serviço, ou só o serviço deles, de repente, a gente não conseguiria, então, assim, existe um mercado, infelizmente, na saúde, não para de crescer, e saúde, quanto mais você dá, mais você tem, né, porque o, o idoso vai, vai conseguir, vai precisar dela, então, é, existe um mercado, é, é um hospital muito bem, é, organizado e preparado, e nós vamos estar, num, num lixo, numa situação, numa demanda, atendendo uma demanda, que, e eles em outra, e, de repente, alguma coisa, tem os pacientes, também, não SUS, né, eu vou estar, exclusivamente, voltado para o SUS, eles têm outros pacientes, de convênios, e particulares, então, existe uma, uma simbiose, Muito bom isso, Demetrius, eu quero agradecer, pela tua presença, muito bom, espaço que está sempre aberto, para o hospital regional, porque a gente sabe, da importância da informação, das pessoas terem conhecimento, em saber, quando buscar o hospital regional, quando não buscar, isso é fundamental, e a gente fica, torcendo, para que vocês consigam, cumprir, todas essas etapas, porque a gente sabe, da importância do hospital regional, viu? Em nome do Instituto Aqua, eu quero deixar aqui, a minha gratidão, não só, a vocês, por esse, por esse, acolhimento, mas a toda a população, a gente tem, se sentido, muito bem acolhido, e, tem sido, uma, uma satisfação, poder contribuir, com esse projeto, inclusive, falando em contribuir, agora, em agosto, já vamos estar disponibilizando, mais de 600 ultrassom, ecografia, e ultrassom, ultrassom geral, e vamos estar, implementando também, os exames de colonoscopia, endoscopia, então, estamos, num processo, ali, bastante, efervescente, de procedimento, disponibilização de procedimento, e de organização administrativa, para fazer, e é uma satisfação, mesmo, contribuir, com essa população, com toda a costa leste. Tem mais uma informação, que o Igor está passando aqui, para a gente? Sim, o telefone, nós temos, Ah, importante. o telefone, de contato, lá, do nosso PABX, né, que é o 4042 1590, tá, já está instalado, funcionando, já está funcionando, que legal, depois a gente vai divulgar, mais esse telefone. Estamos lá, à disposição, e registro, novamente, a nossa gratidão, ao Instituto Aqua, foi muito bem recebido aqui, e esperamos, e vamos, isso aumenta, o nosso compromisso, com a população, e vamos cumprir, cada um deles. Muito obrigada, viu? Nós aqui agradecemos. Daí, a gente conversou ao vivo, hoje, com o diretor, do Hospital Regional, de Três Lagoas, o Demetrios Lago Pareja, falando sobre, o funcionamento, do Hospital Regional, que completa, agora, um mês, né, de atendimento, de funcionamento, aqui em Três Lagoas, lembrando, reforçando, gente, que nesse início, o atendimento, é voltado, para pediatria, em casos, de urgência, e emergência, e em caso, de algumas especialidades, em que os pacientes, são encaminhados, pela central de regulação. Nos próximos meses, o hospital, vai oferecendo, outros atendimentos, e claro, que a gente vai divulgando aqui, para você saber, quando procurar, o Hospital Regional. 7h48, agora, 7h48, daqui a pouquinho, a gente volta, com mais informações, aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos, de cuidado com a vida, estoque materiais, de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos, para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado, em todos os momentos. Na estoque, você encontra, todos os materiais, que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais, de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Como são piques verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual, e concorre a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho, toda sexta-feira. E ainda participando dos programas das rádios, Band FM, Corte FM, ou da PBC HD, você também concorre. São 1.200 reais em dinheiro, toda semana. Verde e dinheirinho, o amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Atenção, Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. Wax 99911-3232. Realização, Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. RCN Notícias. Sete horas e cinquenta minutos agora, sete e cinquenta. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas tem informações para a gente a respeito do passe escolar. Atenção, pais. Atenção, estudantes. Rodrigo Lucas, tem prazo aí para os estudantes solicitarem o seu passe escolar. Bom dia novamente para você. Pois é, Ana. Bom dia novamente a você e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. É, os pais que estão acompanhando aí o RCN Notícias dessa manhã de quinta-feira tem que ficar ligado, porque o prazo vai até o dia 29 de julho para você fazer o seu recadastro aí para você, pai e mãe, receber então do seu filho o passe escolar. Importante ressaltar, Ana, que aqueles que já estão cadastrados e que já recebem, eles devem refazer o seu cadastro para esse segundo semestre aqui do ano de 2022, tá? Um passe escolar importantíssimo, né? Porque tem muita gente que mora longe dos colégios e que precisam e necessitam desses passes escolares. Então você, pai, você, mãe, que está acompanhando o RCN Notícias nesse momento, procure a secretaria, faça o seu recadastro, leva os seus documentos, tá? Documentos obrigatórios aí. E, principalmente, você que já é cadastrado, levar aí o cadastro escolar do seu filho novamente para refazer esse cadastro e, claro, continuar recebendo esse benefício, que é um benefício muito importante, como eu já disse, tá? O SEMEC está localizado ali na rua Alexandre Costa, bem no centro aqui de Três Lagoas. E mais informações, o telefone é o 3929-9878. 3929-9878. Então, papai e mamãe acompanhando a gente nesse momento até o dia 29 de julho o prazo, então, para que você possa refazer o cadastro ou, então, fazer o cadastro novamente do passe escolar aqui para a cidade de Três Lagoas. Importantíssimo para aquelas pessoas que moram na zona urbana aqui de Três Lagoas, que precisam vir até a cidade também para estudarem. Isso é muito importante, um passe aí de suma importância. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. E por falar em passe escolar, gente, o transporte público registrou uma queda agora nesse mês de julho, e justamente por conta disso, por conta das férias escolares. Vamos acompanhar uma reportagem sobre o transporte público de Três Lagoas. O número de passageiros que têm utilizado o serviço de transporte coletivo em Três Lagoas nesse mês de julho tem sido baixo se comparado aos meses anteriores. As justificativas, segundo o diretor de trânsito, Flávio Tomé, são as férias escolares. A gente sabe que o transporte coletivo, os ônibus, é sazonal. Julho, dezembro, janeiro, sempre são os meses mais fracos, porque não tem aula, né? Então, hoje a gente sabe que Três Lagoas, o grande fluxo de pessoas que utilizam esses veículos são os estudantes. E se é período de férias, nós temos 15 dias, e algumas escolas 21 dias de férias, então acaba ocasionando uma queda drástica no número de passageiros. Em junho, cerca de 28 mil passageiros utilizaram o transporte público em Três Lagoas. Segundo o diretor de trânsito, em Três Lagoas, as pessoas não têm a cultura de utilizar o transporte público. O diretor do Departamento Municipal de Trânsito acredita que após a inauguração do novo terminal de ônibus de Três Lagoas, poderá haver uma melhora no serviço do transporte público na cidade. O transporte público, como a gente sabe, ficou dois anos praticamente parado. Então, as pessoas procuraram novos caminhos, novos jeitos de se locomover, de se deslocar. Está voltando aos poucos. A gente percebe que está tendo uma adesão, algumas indústrias estão procurando, o hospital regional que inaugurou agora também já está pedindo procurar nós para a criação de linhas. Os alunos estão voltando, está aberto o recadastramento novamente, os pais estão lá fazendo cadastro, tem aumentado o número. Então, é degrau por degrau. Não adianta a gente sonhar, achar que vai dar 40, 50 mil tão rápido. Não. 27, 28, 30, vamos devagarzinho. E com esse terminal novo, vai dar mais conforto para os usuários. Vão ficar ali no local coberto, na sombra, vai poder aguardar seu ônibus, não vai ficar ali solto, como sempre foi na praça. Então, a gente acredita que vai dar uma incrementada. Outra novidade é que os bilhetes passarão a ser eletrônicos. Até o dia 31, a empresa está recolhendo os papelzinhos e a partir do dia 1º de agosto vai ser tudo eletrônico. Está aí, gente. Então, as informações a respeito do transporte público aqui de Três Lagoas. É importante, então, que os pais também se atentem a esse prazo que o Rodrigo falou a respeito do passe, para você fazer o cadastro, para solicitar, para continuar utilizando o transporte público, que agora, nesse mês de julho, teve uma queda justamente por conta disso, por conta das férias escolares. Os alunos é quem mais usa o transporte público aqui em Três Lagoas. Agora, são 7h55. Vamos falando agora sobre o Cade Único, gente, porque mais de 8 mil famílias inseridas aí no Cadastro Único do Governo Federal devem atualizar os dados em um dos CRAS aqui de Três Lagoas neste ano. Mais de 1.600 delas podem perder o benefício do Auxílio Brasil se não se atentarem ao prazo. As irmãs Ilda e Vilma são moradoras do Jardim Guanabara em Três Lagoas. Uma é estagiária em um CI e a outra atendente de um restaurante. Juntas e acompanhadas pelos filhos e pela mãe, a dona Madalena, elas foram ao Centro de Referência de Assistência Social, Ruth Filgueiras, para atualizar os dados do Cadastro Único delas. e, quem sabe, conseguir a inclusão em algum benefício social. No momento, eu não tenho nenhum benefício. Eu sou viúva, mãe de três meninos, tenho três filhos, e em casa a renda é só minha. Eu faço estágio aqui no CI da Guanabara, então a renda que eu tenho é só de lá. Eu estou vindo hoje, eu fiz o meu cadastramento há um tempo atrás, atualizei, na verdade, e agora eu estou vendo para ver se eu consigo algum benefício. Pelo menos, esse Vale Gás, que já ajuda, o gás está um absurdo, quase 150 reais, isso já faria muita diferença. A luz também, se eu não me engano, acho que tem alguma coisa a respeito, então isso já ajudaria um pouco. Como é só eu e a minha filha e a minha mãe, eu vim fazer o recadastramento, que faz tempo que eu não atualizo, para ver se eu consigo algum benefício dessa forma. Atualmente não tem nenhum benefício? Atualmente não, não tenho nenhum. A atualização do Cadastro Único é uma exigência do governo federal, que chegou até a prorrogar o prazo para que todos os moradores consigam ser atendidos. Afinal, de acordo com o Ministério da Cidadania, a falta de atualização dos dados do Cadúnico pode levar à suspensão de qualquer benefício social e até ao cancelamento dele. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ao todo, 22 mil famílias estão cadastradas no Cadúnico em Três Lagoas. 8 mil delas ainda precisam atualizar os dados no programa e 6.300 já estão em dia. O benefício mais popular entre os inscritos é o Auxílio Brasil, que tem hoje 5.971 pessoas cadastradas. A maioria já fez a atualização cadastral e pouco mais de 1.600 ainda devem ir até um CRAS para regularizar a situação ou podem perder o benefício. A coordenadora do setor de benefícios, Mariana Tosta, pontua que o procedimento de atualização cadastral do Cadúnico é praxe, mas esteve suspenso nos últimos dois anos devido à pandemia. E, apesar disso, os números estão dentro da expectativa. Nós ficamos dois anos sem atualizações cadastrais, que estava suspenso as atualizações pelo governo federal. Então, tivemos um atraso de dois anos de cadastro único de validações. Então, está dentro do esperado. Ele é de praxe. Todos os anos temos ações de atualização, de averiguações cadastrais. Então, todos os anos isso acontece. É bem normal. Por conta desses dois anos sem atualizações, as pessoas um pouco esquecem a rotina que era. Ficamos dois anos sem acompanhamento das condicionalidades dentro do programa Auxílio Brasil. Então, esse ano de 2022 é uma retomada de calendário da normalidade. Então, as famílias que têm o cadastro único, independente de ter ou não benefício, têm que procurar uma unidade de cras para validar os seus dados. Entre as lagoas, mais de oito mil famílias ainda precisam ir até algum cras para fazer a atualização do CADÚNICO, o cadastro único que é porta de entrada para qualquer benefício social, seja do município, do governo do estado ou do governo federal. Para isso, o morador pode começar o trabalho pelo celular no aplicativo do governo, mas precisa vir diretamente até um cras para finalizar esse cadastro. Hoje em dia, existe dentro do aplicativo do código caixa uma ferramenta que a família pode validar os seus dados. Mas essa ferramenta não é 100%, porque ela precisa comparecer a uma unidade de cras para concluir o seu cadastro. Segundo Elisete da Silva, coordenadora do cras Guanabara, os moradores atendidos nesta unidade estão preocupados em manter os dados atualizados e estão comparecendo. Eles estão muito preocupados hoje do Auxílio Brasil, que a gente tem muitos usuários da nossa extrema pobreza que tem o Auxílio Brasil, então eles estão vindo muito no cras preocupados em ver se o cadastro deles estão atualizados para eles não perderem o auxílio. De acordo com o governo federal, os processos estão em andamento desde fevereiro deste ano e englobam 8 milhões de famílias em todo o país. Está aí, gente, importante, então, a atualização, né, do Cade Único, do cadastro, você que está cadastrado no Cade Único, né, precisa atualizar o seu cadastro e foi prorrogado o prazo. Fique atento aí a esse prazo. Por falar em Cade Único, né, quem é cadastrado no Cade Único também recebe o Auxílio Brasil e o governo federal anunciou que a partir do mês que vem, a partir de agosto, as famílias vão receber o benefício no valor de 600 reais, hein, é, olha aí, Auxílio Brasil no valor de 600 reais a partir do mês que vem. Já não dá tempo de mais nada, eu quero agradecer a todos pela audiência, já são 8 horas e 1 minuto, mas antes da gente encerrar, Antônio e Luiz, vamos saber quem foi o pré-selecionado, pré-sorteado para concorrer 500 reais no sorteio final que acontece amanhã ao meio-dia. Isso mesmo, o telefone é de quem vai, é o pré-selecionado, é 8831, o final é do Jardim Cangalha e é a Shirley do Santos Pinto, parabéns, Shirley. Olha aí, Shirley, então você foi a sorteada de hoje aqui do RCN Notícias para concorrer a 500 reais amanhã no sorteio final, viu, gente? Vamos ver quem vai ganhar 500 nesta semana. Semana passada foi uma ouvinte aqui do RCN Notícias, ganhou 500 reais e você pode continuar participando. Não deu hoje, gente? Continua fazendo o seu cadastro, a senha aqui do RCN Notícias é Ótica Especializada, preencha o seu cadastro aí, você manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura, 999840163, você recebe um link, coloca o teu nome, coloca a senha Ótica Especializada, é a senha aqui do RCN Notícias e você já vai estar concorrendo a 500 reais. 8 e 2, muito obrigada a todos pela audiência, a gente volta amanhã a partir das 6 e 30 e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quinta-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, PIX verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compra nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algaz, Postos BR, Nikkei e Paraty e Trilhas da Amazônia. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Quando a sirene toca, é sinal que tem alguma coisa acontecendo em Três Lagoas. Para saber mais, não perca o Pulseira de Prata. de segunda a sexta, meio-dia e quinze, na TVCHD. Pulseira de Prata. Apoio Oral Únic. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98, Centro, Alto Oeste, Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. de segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial no seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir o Donto Com... de Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, construtora Saraiva de Resende. Conheça o edifício Gibran, o empreendimento mais que completo e açaí atacadista.